Ele dizia uma coisa, que uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Vocês entendem isso? Os corruptos, os debilitados moralmente, os marginais, têm uma determinação fora do comum. E o homem de bem? Lei do menor esforço. Imaginem vocês, eu até coloquei isso mais adiante, se eu não me engano, quando você pega a sede do comando vermelho, vocês sabem com que idade as crianças começam a trabalhar para o crime organizado? Sete, oito anos viram um aviãozinho para entregar droga. E é uma disciplina que tem que ter uma eficiência fora do comum. Vocês vão dizer, é horrível isso que fazem com as crianças? É. Mas essa disciplina, essa eficiência, não vai fazê-lo mais forte do que o adolescente de classe média, que só sabe ficar na frente da televisão apertando o botão? Mais capaz de sobreviver a uma situação dura? E vocês percebem que disciplina, eficiência, ordem, capacidade de se preponderar sobre as circunstâncias, vai fazendo com que esse grupo se potencialize? E a lei do menor esforço vai fazendo com que o outro se debilite? Se você enfrenta esses dois grupos, o garoto da classe média que não quer fazer nada e o garoto que foi criado para suportar qualquer adversidade, técnica de guerrilha, o que daria isso? Perceba que é importante que a gente perceba que as virtudes podem ser utilizadas como meios para fins criminosos e de fato são a máfia altamente eficiente. Eficiência não é virtude? Utilizaram para quê? O problema é que os homens de bem estão sendo educados para serem débeis. Não terem organização, não terem determinação, não terem uma canalização de vida idealista, lei do menor esforço. Se você confronta esses dois grupos, é um desastre. Percebem isso? Então percebam que a gente está cada vez mais debilitando o bem e fortalecendo a corrupção moral. Porque todas essas técnicas estão mais presentes em quem está a favor da corrupção moral do que quem está a favor do bem. que está indo na cultura de quanto mais fácil, melhor. A lei do menor esforço. Isso já ele diz. Quando você enfrentar esses dois grupos, vai ser uma tristeza. Entendem isso? É muito apavorante ou não? É importante entendermos isso. Daí eu coloquei, encaixei aí a frase, aliás, antes disso, a primeira frase que nós estávamos pulando, a questão do jovem, que é muito importante porque é um problema dentro da sociedade. Vocês percebem que a criança sonha com grandes heróis, contos de fada. O adolescente, o pré-adolescente, ele quer ser esse herói. É a idade da aventura, ele quer viver grandes coisas. Ele quer coragem, quer ousadia. Vocês já viram como eles gostam de filmes de aventura? Quer coragem, quer ousadia. É uma sociedade onde vale a lei do menor esforço. Onde o conforto é muito mais amado do que o crescimento. Qual é o cidadão mais ousado e corajoso que ele tem? O traficante. Porque as pessoas que ele vê à sua volta são todas muito comodistas. Sem nenhum espírito de autossuperação. Aí os pais vivem aquele drama. Como é que eu vou fazer com que o meu filho não seja influenciado por más companhias? Com essa necessidade que ele tem de desafios, de pessoas ousadas, mas em geral, quem são os ousados na sociedade? E aí eu comentava na palestra que fizemos de Vibran sobre educação, sobre isso, que a melhor coisa para você proteger os jovens é fazer com que eles te admirem. Tenha sonhos. Comprometa-se com a vida. Faça com que ele veja em você algo grande. Uma vontade de ser melhor, uma vontade de deixar um astro luminoso no mundo. Isso é grande e bom. Ele vai te admirar. E a tua opinião vai ter dez vezes mais peso do que qualquer outra. Entendem? E não existe forma mais eficaz do que essa. Eu não conheço. Canalize a vontade. E essa vontade vai ser um rastro luminoso que vai chamar a atenção dos jovens que vêm atrás. Vai abrir caminho. Porque eles procuram luz. Se você tem, eles vão atrás de você sem que você precise fazer muito discurso pedagógico. O melhor que podemos fazer pelos que amamos é crescer como seres humanos. Porque só assim podemos garantir que daremos alguma coisa para eles. Isso é platônico e é uma realidade. Não existe nada melhor para fazermos para aqueles que amamos do que despertar o que temos de mais divino. Sermos determinados, sermos perseverantes, constantes e altruístas. Uma vontade acima das águas. Que se comprometa com o ideal humano. Que se realize em si mesma. Que se realize em ser humano. Que é uma grande dádiva. É uma maravilha. Que abra esse pacote que é a condição humana e veja o que a natureza nos deu. E viva. Um hum.